Oi gente, tudo bem? Vamos para uma nova temporada da Química que se chama Óxidos e vou começar com o episódio número 1, que é uma introdução e na verdade a parte principal sobre óxidos que é tudo que você tem que saber para o vestibular e vamos deixar aprofundamento para os próximos vídeos que serão postados mais adiante. Então o que acontece? A primeira coisa que você tem que saber é sobre o conceito de óxidos. Primeiramente, é legal saber que o conceito de óxidos diz que ele tem que ser um composto binário. O que significa composto binário mesmo é que ele é formado por apenas dois elementos. Composto binário quer dizer isso. Um deles, obviamente, é o oxigênio, por isso que o nome dessa função é chamada de óxidos. Tem que ter oxigênio em mais um. Só que tem um detalhezinho, o oxigênio tem que ser o mais relato negativo. Enquanto a formulazinha aqui em cima que você está vendo, que é um elemento e oxigênio, esse E vale para qualquer elemento da tabela periódica. Claro, se ele tem que ser o mais relato negativo, só tem um elemento que é mais relato negativo que ele, que é quem? O flúor. Então quando aparecer esses carinhas aqui, tal, tipo de floreto de oxigênio. O floreto de oxigênio, eles não são óxidos, tá? Pelo amor de Deus. Só que eu acrescento mais uma parte nesse conceito, que seria legal você anotar isso e deixar bem claro que o oxigênio tem que ser nox-2. Se ele não for nox-2, ele está tendo algum problema, ele não é óxido. Por exemplo, se ele for nox-1, ele é um peróxido. E peróxido é uma coisa instável, óxido é outra coisa estável. Combinado? Bom, então para começar a nossa brincadeira, essa é a primeira classificação. Ela não é a mais importante, mas eu considero ela a primeira, geralmente em alguns livros aqui em depois. Por quê? Porque você consegue dizer se o cara é sólido ou gasoso, ou consegue dar até um nome para ele. Então a primeira classificação é óxido iônico e óxido metal. Quando que eu vou ter esse tipo de óxido? Quando o E for um metal. Se o E é um metal, repara a nossa formulazinha aqui em cima, tá? Se o E é um metal, o oxigênio é ametal, então a ligação é iônica. Combinado? Isso aqui vai formar um retículo cristalino. Para quem não lembra, até trouxe um retículo cristalino que é bonitinho para vocês. E isso aqui não tem como sair voando, né? Na verdade, isso aqui vai ter alto ponto de fusão e ebulição, por isso que todos os óxidos iônicos são sólidos. Quanto maior a diferença de atonegatividade, né? Maior a porcentagem iônica, na verdade, e maior o ponto de fusão e ebulição. E existem os outros óxidos, que são óxidos covalentes ou moleculares. É quando o meu E for um ametal. Então se esse E aqui for um ametal, né? Ligado com o oxigênio, que é outro ametal, ametal com ametal fica a ligação covalente. E aí tu sabe que essas moléculas, né? A grande maioria é gasosa. As moléculas tu já deve ter visto, né? Comigo em ligações químicas. São aquelas coisinhas pequenininhas, tanto que a gente deu a geometria, a polaridade delas. Então essa é a primeira classificação. Tanto que isso aqui vai decidir não só o estado físico, tá? Que um é sólido e o outro é gasoso, né? Um vai estar aqui na terra, por exemplo, e o outro vai estar no ar, né? Também na nomenclatura e na fórmula. Por exemplo, nos óxidos iônicos, né? Que são os metálicos aqui. Geralmente a gente sabe o nóxido metal. Desse cara aqui, literalmente. Então a gente consegue dar a fórmula. E o nome deles tu é proibido usar mono de tri. Então tu fala óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de bário. Tu fala desse jeito, tá? Agora, se eu tiver um óxido molecular, formando moléculazinhas, na verdade tu não sabe o nox do ametal. Então o que tiver aqui, tu vai dizer que é o nox do ametal. Então, por exemplo, se for enxofre 2O3, né? Então vai dizer que esse enxofre aqui tem nox mais 3, por exemplo. E o nome dele é aquele nome que geralmente tu já ouviu falar em algum lugar. Tipo, ah, monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de enxofre. Então quando ele for ametal, tá? O E for ametal, tu é obrigado a usar essa expressão mono de tri. Beleza? Bom, então vamos tentar dar um exemplo com base nisso, tá? Ó, lembrando que pra ligação iônica, né? A gente faz a regrinha da tesoura e tu não pode botar mono de tri. Então vamos ver. Eu peguei alguns metais aqui aleatórios. E o nox do sódio é mais 1 porque ele é do grupo 1. Então como é que ficou o nome, a fórmula desse óxido primeiro, né? Esse 1 que tá aqui, né, a regrinha da tesoura, ele desce pra cá no oxigênio. E esse 2 que tá aqui, ele desce pra cá. Então, por isso que a gente chama de regra da tesoura, ou regra do escorrega também, se tu quiser. Então fica MA2O1. Esse 1 nunca vai aparecer aqui, tá? Como o cálcio é mais 2 e o oxigênio é menos 2, vai ficar literalmente CO. Então em vez de botar 2 e 2, a gente corta eles, combinado? A mesma coisa aqui, o alumínio é mais 3, então esse mais 3 vai descer pra cá. E o 2 desce pra cá, escorrega pra cá. Então fica AL2O3. Aqui ferro é mais 2 com menos 2, então se cancelou, fica assim mesmo. E aqui o ferro 3, né, e o O2. Se eu inverter os numerozinhos, tá claro que os sinais sempre somem, tá? Não vai ficar menos 2 ferro, né? Não tem sentido. É ficar 2 ferros pra cada 3 oxigênios. E o nome? Então é obrigado a usar o óxido de tchananã. Então é proibido usar mono de tri. Então o nome desse cara aqui fica óxido de sódio. Só assim, não põe monóxido, tá? Aqui, óxido de cálcio. É proibido usar o mono aqui. Trióxido, não. Tu tem que falar óxido de alumínio. Nesse caso aqui tem 2 óxidos de ferro, né? Então como tem 2 óxidos de ferro, tu não pode usar mono de tri. Então qual é a solução que a gente tem aqui? Tu vai dizer que esse aqui é o óxido de ferro 2 por causa do nox dele. E esse é o óxido de ferro 3 por causa do nox dele. Só que tu escreve em números romanos, tá? Só não te preocupa, não vai ter número romano muito estranho, não. Geralmente vai só até o 5, 6 no máximo. Se tu quiser falar mais chique, tá? Eu acho muito chique isso. Quando o cara, em vez de falar óxido de ferro 2, fala óxido ferroso. Nossa, eu acho uma elegância, cara. Em vez de óxido de ferro 3, fala óxido férrico. Só lembro que tudo que na química terminar em oso é paroxítono, então fica ferroso, né? Enquanto terminar em ico é pro paroxítono, ele fica férrico, né? Em vez de ferrico. Combinado? Vamos pegar uns exemplos, então, de óxidos covalentes, tá? Que são com amitais. Óxido covalente, aí tu é obrigado a usar aquela história de mono de tri. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu sou obrigado a usar isso aqui, né? Monóxido, porque só tem o oxigênio, de mononitrogênio. Se tu não botar esse mono aqui, eu vou entender que é um nitrogênio só. Já nesse caso aqui, tu não pode escrever monóxido de nitrogênio. Por quê? Porque eu vou achar que é só um, que é esse cara aqui de cima. Então, nesse aqui, você vai ter que escrever monóxido de nitrogênio. Porque tem dois nitrogênios ali, tá? Esse primeiro aqui não é opcional, é só no segundo, no elemento. Então, esse cara aqui eu vou dizer que é dióxido de mononitrogênio ou só dióxido de nitrogênio. Enquanto esse cara aqui, né? Vai ser trióxido de dinitrogênio. Esse, já consegue fazendo para mim a nomenclatura? Tetróxido de dinitrogênio. Enquanto esse cara aqui é pentóxido de dinitrogênio. Combinado? Bom, nesse caso aqui, eu preciso te ressaltar um detalhezinho que tem exceção. Existem dois metais, que é o cromo e o manganês, que eles formam um monte de óxidos. O manganês deve ter uns seis óxidos. Então, para esses dois metais, são os únicos que a gente permite usar monoditri. Então, quando aparecer esse bichinho aqui, tu vai dizer que é o trióxido de dimanganês. E esse cara aqui, tu pode falar que é o trióxido de monocromo ou só cromo. Combinado? Bom, agora que eu já sei dar um nome e consigo ver, por exemplo, ah, esses caras aqui são todos gasosos, né? Porque é tudo ligação covalente. Já os outros do slide anterior eram todos sólidos, né? Esses caras aqui são ligações iônicas. Apesar desse nome, né? Eu já sei que eles são sólidos, porque é ligação iônica. Então, como eu já sei o nome e o estado físico deles, né? Agora eu vou para a principal classificação. Então, cuidado, hein? É principal classificação. Essa classificação mais importante é a que mais cai no vestibular. Essa aqui você tem que saber, cara. Pelo amor de Deus! Então, o que você tem que saber disso? É o seguinte. Toda vez que eu tiver o pessoal do grupo 1 e 2, tenta associar que o pessoal do grupo 1 e 2 são os que formam bases fortes. Então, eles vão ser óxidos básicos. Então, repara que o sódio é grupo 1, o cálcio é grupo 2, o magnésio é grupo 2. Claro que esse cara aqui formava uma base fraca, tá? Mas aqui ele vai acabar formando um óxido básico. Se não for do grupo 1 e 2, ele pode ser um ametal. Então, se ele for no cantinho direito de cima da tabela periódica, né? Ele é um ametal. Por exemplo, enxofre, carbono, nitrogênio. E aí ele vai ser chamado de óxido ácido. Essa é a classificação importante dele, tá? Então, isso é importante até para reações, tá? Porque o óxido básico, ele neutraliza ácidos, né? O óxido ácido neutraliza a base e por aí vai. Só que existem 3 óxidos com ametais que eles não são ácidos. São chamados de óxidos neutros, tá? Ou indiferentes, porque eles não reagem com ninguém. Que a gente vai chamar isso aqui de conono. Conono. Tu pode escrever assim, tá? Co-no-no. Ressaltando dois N's aqui, tá? Para tu lembrar que são dois N's e não dois oxigênios. Então, conono. Conono. Cara, tira uma foto com o seu avô e pendura isso em algum lugar, tá? Escreve óxido neutro. Aí aparece tu com o teu nono. Tudo bem? Conono. Tá aqui. Tu e o teu nono. Conono. Tá? Faz alguma coisa para lembrar. E agora tem os óxidos anfóteros, tá? Que são aqueles que reagem tanto com ácido como com base. Por isso tem esse nome, né? Anf-2-teros comportamento. Que é o resto da tabela periódica. Então, o alumínio não é do grupo 1, nem 2, nem a metal. O zinco não é do grupo 1, nem 2, nem a metal. O ferro não é do grupo 1, nem 2, nem a metal. Então, a tendência deles é se comportar de duas maneiras. Eles são anfóteros. Combinado isso? Bom, se você não conseguiu entender o que eu quero dizer com essa história de tabela periódica, eu posso te mostrar uma tabela periódica aqui. Então, dá uma olhada. Ó, tá vendo aqui que o grupo 1 e 2 são óxidos básicos? Apareceu um B aqui de básicos. Já esses A-metais aqui, todos eles, tá? Que são os mesmos carinhas que formam ácidos, eles vão formar óxidos ácidos, né? Bom, tirando aqui os gases nobres, né? Que não vão fazer ligação. Então, os óxidos também não vão ter uma característica ácida. E aí, todo o resto, ó, tipo alumínio, se aparecer aqui, né? Zinco, se aparecer ferro, manganês. São os caras que podem formar óxidos anfóteros. Claro que daí, se eu entender a tabela periódica desse jeito aqui, né? Vai ter uma exceção. Cuidado, né? Qual é a exceção? Isso, os óxidos neutros, que é conono. Combinado? Bom, se tu entendeu a principal classificação, eu vou ficar muito feliz. Então, você vai pausear o nosso vídeo agora e vai tentar fazer essas três substâncias. Eu só quero que tu escreva aí se ele é um óxido básico, ácido, neutro, anfótero. Deu? Já conseguiu? Então, vamos lá. O primeiro é um óxido básico. Por quê? Porque o potássio é do grupo 1. O segundo é um óxido básico. Por quê? Porque o cálcio é do grupo 2. O terceiro é um óxido ácido, porque o enxofre é uma metal. O quarto é um óxido neutro, porque o carbono, nesse caso aqui, ele é o conono. Então, ele faz parte desse grupinho aqui, que são os únicos três óxidos neutros ou indiferentes. Então, pelo amor de Deus, cuida disso. E esse cara aqui de baixo, o N2O, ele não é um óxido neutro. Então, o nitrogênio é a metal, ele vai ser um óxido ácido. Show? Vamos tentar de novo, então? Exercício fixação número 2. Então, pausei o vídeo, vai. Já pauseou? Já deu? Então, vamos lá. O primeiro aqui de cima vai ser um óxido o quê? Neutro. Muito bem. Por que ele é um óxido neutro? Porque ele é do conono. Co... Vou escrever de novo até você cansar, ficar careca de ver isso aqui. Conono, óxido neutro. O segundo é um óxido básico, porque o sólido é grupo 1. O terceiro, óxido anfótero, porque o alumínio, ele não é nem do grupo 1 e 2 e nem a metal. Aqui o estroncio, que é o SR, ele é um óxido básico, porque o estroncio é do grupo 2. E o zinco vai ser um óxido anfótero, porque o zinco não é do grupo 1 e 2 e não é a metal. Combinado? Bom, então, para encerrar essa brincadeira de óxidos, existem outros óxidos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero ser óxido de verdade. O nox do oxigênio tem que ser menos 2. Se não for menos 2, tem algum problema. Então, se eu pegar, por exemplo, esses carinhas aqui, tá? Ferro 3O4, que é muito famoso, né? A famosa magnetita. O que acontece? Você tenta calcular o nox aqui, tá? Então, eu vejo que vai dar algum problema. Por exemplo, o oxigênio é menos 2 vezes 4, menos 8. Então, o ferro aqui vai ser mais 8, né? E aí, como é que fica esses 3 aqui? Então, 8 terços, esse é o nox do ferro? Cara, isso aqui não existe. Então, você já sabe que tem algum problema. Então, o que é esse óxido duplo ou misto, né? Ou salino? Cara, é simplesmente porque ele é formado por outros 2. Se eu pegar o óxido ferroso e o óxido férrico, 50% de cada um acaba dando essa fórmula aqui, que é a fórmula da magnetita. Então, você pode me chamar de óxido misto, porque foi uma mistura de outros 2 óxidos. A mesma coisa vai valer com essa criatura aqui. Então, por isso que ele não é bem um óxido, tá? Ele é uma mistura de outros 2, combinado? A mesma coisa vale para peróxido. O peróxido no óxido do oxigênio é menos 1. Então, ele é instável. Você até pode botar isso aqui. E a tendência dele é se decompor, tá? Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, né? Que o nome é muito fácil. Peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, peróxido de cálcio. A tendência dele é se decompor da origem a água e meio oxigênio. E não ficar desse jeito aqui. E existe ainda mais um, tá? Que tu aprende junto em óxidos. Mas, por favor, não é óxido. Que é o superóxido. E aí, o no óxido do oxigênio aqui é menos 1 meio, tá? Claro que esses caras aqui, tanto peróxido como superóxido, ele só vale para os caras que têm hidrogênio, tá? E para quando tiver nox fixo, né? Não vai existir a metal sendo peróxido e superóxido, beleza? Bom, gente. Esse aqui é o episódio 1 de ácidos. Eu preparei para vocês, nessa temporada de óxidos aqui, hein? De óxidos, óxidos, tá? Mais ou menos, que elas são 10 episódios, tá? É claro que eu não vou colocar isso agora, porque senão você vai me matar. E vai dizer assim, cara, o Rossoni enlouqueceu. 10 episódios de óxidos, onde já se viu. Então, o que eu te dei aqui? A base, tá? Eu te dei tudo o que eu tenho que saber sobre óxidos para resolver as questões vestibulares e se sair muito bem nas provas. É isso que você precisa, tá? Essa é a essência sobre óxidos. Agora, o que vai acontecer? Daqui uns dias, eu vou colocar o episódio 2. Daqui um mês, eu vou colocar o episódio 3, 4. Se tu quiser vir, assistir isso aqui, cara, muito fácil, cara, tá? Se inscreva aqui no canal, liga o sininho, que você vai ter essas notificações, cara, tá? Ou pode acompanhar aqui a playlist, cara, da Química 1. Sem galho, beleza? Mas faz o seguinte, ó. Não te preocupa. Eu quero que tu estude isso aqui, que é o que importa para você. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, cara. Forte abraço. Beijo no coração, até mais, tchau.